Salve, salve devoto, eu estou ao vivo pra falar de galo com você, deixa o like, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento da Locke agora, irmão, alugue já sua moto zero quilômetro, sem burocracia, sem análise de crédito, com IPVA e seguros pagos, é só você entrar em contato no 0800 000 1372, 0800 000 1372, a Locke agora está à sua disposição, meu amigo, e no Plano Fidelidade a moto fica pra você, já pensou? Você vai se dar super bem, não joga fora essa oportunidade, vem comigo e vem de Locke, agora, Frutos de Goiás, vem ser o licenciado da marca que mais cresce no Brasil, afinal de contas a Frutos de Goiás está à sua disposição, uma ótima oportunidade de empreender, abra agora mesmo a sua loja, eu ainda parcelo a abertura da loja pra você, ou seja, com o próprio negócio você pode pagar a Frutos de Goiás, não é sensacional? É maravilhoso, gente, é maravilhoso, o link tá na descrição, adquira já esse produto fantástico, compre, monte a sua loja e tenha sua independência financeira, agora, quer comprar um carro? Quer comprar um automóvel? Não tem outro lugar que não seja o consórcio Canopus, quer fazer um consórcio de carro e imóvel? É com eu e com a Daniela, sabe por quê? Porque os dois da Segurocar tem mais de 30 anos de mercado, são 30 anos que os dois tem de mercado, é um trabalho espetacular, o link tá na descrição e olha, no consórcio da Canopus, você vai ter 50% de redução até a contemplação ou você dá o lance e tirar o imóvel ou o carro. Rap, mas é de confiança absolutamente, o consórcio Canopus administra o consórcio BMW desde 2017, é um dos maiores do Brasil e detalhe importante, o consórcio Canopus tá dentro da loja do Luciano Hang. Meu amigo, não joga fora a sua oportunidade, o link está na descrição e olha, se você quer fazer o consórcio mais em conta do Brasil, com a segurança que só a Canopus dá, vem aqui e bora de Canopus. Bom, bora falar de gala, é um prazer imenso, satisfação aí bater esse papo com você às seis da manhã, porque seis da manhã é com o Happy Show. Bom, a batalha começa, né? É Bruno Fuchs versus batalha, batalha versus Bruno Fuchs. E eu quero saber de vocês aí do chat em quem vocês votam. E aí eu venho mostrar pra vocês os números atuais, ó. O Bruno Fuchs atualmente, com 25 anos, né? Tá jogando futebol de altíssimo nível, tá certo? E tem nota média 7.10 no Sofá Score. Já o Batalha, ele tem nota 6.75, né? Diferença entre os dois. Um tem 25 anos, outro tem 33. Um tem 1,90, o Bruno Fuchs. O Batalha tem 1,87, né? O pé preferido, os dois batem com o mesmo pé, não tem diferença. O número, o jogabilidade, né? Que vamos trazer pro jogo, vamos trazer pra bola, tudo isso. Olha pra você ver. Quais são as vantagens, na minha opinião, do Batalha primeiro sobre o Bruno Fuchs? Vamos lá. Experiência. Batalha tem muito mais experiência de marcação do que o Bruno Fuchs. O Batalha, muitas vezes, como o zagueiro central, ele se posiciona de uma maneira bem interessante, tá? Essas são as duas vantagens que eu vejo realmente no Batalha contra o Bruno Fuchs, tá? Bruno Fuchs, quais são as vantagens? A bola aérea do Bruno Fuchs defensiva é superior, a do Batalha ofensiva é até muito melhor. Mas a bola aérea defensiva do Bruno Fuchs é melhor. O Bruno Fuchs, ele é mais rápido que o Batalha, né? O Bruno Fuchs, ele tem um poder de recuperação, de um posicionamento, pra mim, mais interessante. E, pra mim, o diferencial do Bruno Fuchs. Como os volantes do Atlético, pelo menos ainda o Fausto Vera não mostrou essa qualidade. Tanto o Otávio, quanto o Vera. Tem dificuldade de pegar a bola da direita e inverter pra esquerda. Eu não tô falando passe de lado, não. Falando inversão mesmo, pegar e dar o tapa na bola, né? E o Vera também ainda não demonstrou isso. Até passe reto o Vera consegue fazer. O Bruno Fuchs, ele é um zagueiro que sai fazendo isso. Ah, Rep, mas ele erra muito passe. Sim, ele erra porque ele é o único a tentar lançamento. Você vai lembrar que o gol, o primeiro gol do Atlético, nasce aonde? Nasce do Bruno Fuchs pegando a bola, dando um tapa nela, lançando ela pro Paulinho no setor ofensivo. Ele é o único que faz isso. O Júnior Alonso não faz isso. O Batalha é muito menos, né? E o Sarávia também não faz isso. E aí, o Bruno Fuchs dá esse tapa, o Paulinho recebe do lado esquerdo, inverte pro Scarpa do lado direito que cruze, o Hulk chega de cabeça e faz o gol. Isso tudo nasceu de uma jogada iniciada por ele, por o Bruno Fuchs. Eu não tenho nada contra o Batalha. Acho o Batalha um excelente jogador. Acho que tanto como reserva do Otávio, como reserva da zaga ali, centralizada do Bruno Fuchs, ele seria excelente. A minha zaga é o Júnior Alonso. Bruno Fuchs e ainda tenho dúvidas sobre o Sarávia e o Lianco, porque eu não vi o Lianco. O Sarávia é o maior ladrão de bola do campeonato do Atlético. Então o Sarávia merece todo o nosso respeito, o nosso carinho. Então eu vejo o Bruno Fuchs nesse momento na frente, sabe? E as notas são muito superiores. Olha pra você ver. Flamengo, 6.5. Flamengo, Bruno Fuchs, 6.8. Batalha, Botafogo, 6.3. Bruno Fuchs, 6.6. Batalha, São Paulo, 6.7. Bruno Fuchs, 7.5. Aí o Batalha lesionou. Amarelado contra Juventude não jogou. Vasco, Batalha, 7.2. Bruno Fuchs, Batalha, Vasco, 7.2. Bruno Fuchs, 7.7. Então as notas do Bruno Fuchs que o Sofá Score, lembrando, gente, ele pega, aqui é só questão tática mesmo, roubada de bola, isso. Tudo ele é superior ao Batalha. Tudo, literalmente tudo. Então ele rouba mais bola. Ele tem uma nota Sofá Score maior que nos desempenhos, vamos lá. Ele rouba mais bola. Ele lança. Ele tem um cabeceio maior. Ele faz a recomposição mais rápido. Inclusive no gol que nós quase tomamos contra o Vasco, o Bruno, quem tinha que estar dando combate no meio daquele momento era o Batalha. E o Batalha estava lá na frente, ele não conseguiu voltar. Aí o Júnior Alonso faz e quem está na sobra? Bruno Fuchs, que estava lá do lado direito, vem correndo para fazer a cobertura. Então assim, não tenho nada contra o Batalha. Acho um bom jogador, um jogador esforçado, muito interessante, excelente reserva. Mas o Bruno Fuchs está acima dele, está acima dele neste momento. Neste momento o Bruno Fuchs está acima dele. E também se você pegar lá e fizer uma comparação, você vai analisar, pega lá você mesmo, pega, separa bonitinho, que você vai conseguir ver isso, você vai conseguir ver isto, perdão, de uma forma assim muito clara, muito clara. Os números de roubada de bola dele são superiores. Entrem lá no Sofá Score e analisem, que você vai ver quantas vezes um rouba a bola, quantas vezes o outro tem, quantas vezes um ataca, quantas vezes o outro ataca. Então assim, na minha opinião, nós devemos ficar com o Bruno Fuchs, mas cada um tem sua opinião. Quero sua opinião no chat, né, para você dar sua opinião aí. Bom, vamos falar sobre o Bernard falando sobre o Ronaldinho, né? O Bernard em entrevista ao podcast do Atlético, ele falou um pouquinho sobre o Ronaldinho. E olha o que ele disse, que interessante. Cheguei ao CT com várias pessoas na porta, dois helicópteros. Então eu falei, alguma coisa estranha está acontecendo. Estão roubando o CT ou fizeram alguém de refém lá dentro. Fui para o vestiário me trocar e de repente o Ronaldinho entra. Então assim, quando ele entrou não tinha nada, viu que estava tudo bem, ninguém falou nada com ele. Aí na hora que ele está lá sentadinho, tranquilo, sereno e pimpão, o que acontece? Entra o Ronaldinho Gaúcho para treinar. Gente, a chegada do Ronaldinho no Atlético é uma marca histórica. Porque o que acontece para os mais novos aí que me acompanham ou para aqueles que desavisaram, esqueciam, não lembro. Deixa eu tomar um golinho da minha caneca do canal Vinícius. Em breve nós vamos vender caneca e blusa aqui, hein, para vocês aí que querem ter uma caneca nossa. Olha que interessante, cara. Não sei se você sabe disso. Foi feita uma pesquisa quando a Patrícia, que era presidente do Flamengo, dispensa o Ronaldinho. Foi feita uma pesquisa em todos, né, na internet, aquela coisa toda, na Globo, no Fantástico, para ver se algum time não queria Ronaldinho. E aí um monte de time não queria. Nessa época eu ainda morava com a minha mãe, em 2012, eu casei naquela época em 2013, no meu primeiro casamento. E aí, cara, eu lembro que eu estava vendo TV, eu falei assim com o meu padrasto na época. Nossa, que bizarro isso. Como é que as pessoas não querem o Ronaldinho? O Ronaldinho não deu certo lá, em exceção de saco, o Flamengo deu uma draga também. Mas como é que as pessoas não querem o Ronaldinho? Qualquer time do Brasil, o Ronaldinho deu. E outro dia ele está no meu time, irmão. Então, assim, foi um dia espetacular, maravilhoso. Bom, vamos falar sobre Bernat. E olha o que o Bernat falou sobre festa, sobre Atlético, sobre aquele momento da Libertadores. É bem interessante, vamos ouvir. Sim e não. Eu entendia que era um título muito grande, que assim, é um dos maiores títulos do nosso continente, sem dúvida nenhuma. Porém, a partir dos anos eu fui entendendo mais, eu fui observando mais. E, assim, é lógico que em todos os campeonatos eu procuro entender o tamanho do campeonato, aquilo que ele oferece, aquilo que pode chegar a ser para um jogador a partir da conquista. E, sem dúvida nenhuma, eu já sabia, mas não sabia que seria tão grande assim. Então, quando a gente sente esse gostinho, a gente quer sentir cada vez mais, sabe? De poder conquistar coisas grandes. E, sem dúvida nenhuma, isso é uma obsessão de tantos. Qual que foi a hora ali na final que você falou assim, vai dar, nós vamos ser campeão? Foi quando o cara escorregou. Foi tantos momentos que eu falei assim, não, não é possível. A gente chegou até aqui, passando por tudo isso, o pênalti nas quartas de final, ter que virar um 2x0 e a gente conseguir, contra o Neodo Bois, e conseguir o gol do empate, podemos dizer assim, para levar para os pênaltis, praticamente no final do jogo, no apagar das luzes e também... Quase que literalmente no apagar das luzes. Exatamente, que ela apagou e voltou e empatamos. Então, assim, foram tantos momentos que eu pensei assim, não é possível. A gente nadou até aqui, a gente remou até aqui, a gente merece por tudo que a gente fez, por tudo que a gente veio mostrando. O futebol também estava encantando tantas pessoas. Então, assim, mas na final ali, tivemos chance ainda, eu acredito que de até resolver mesmo no tempo normal, assim, até no tempo extra, né? Tivemos bola no travessão, mas sem dúvida nenhuma essa escorregada aí, eu acredito que foi ali um momento que, se eles fizessem aquele gol, seria como muito difícil, porque teriam que fazer mais dois, e eles tinham um grupo muito cascudo, podemos dizer, um grupo muito experiente. Então, assim, foi um momento ali que eu pensei que é agora, agora é isso, não sai daqui mais, agora vai ficar aqui, graças a Deus. Sim e não. Eu brincava na época que o Elias Calil puxou o pé daquele atacante, né? Porque aquele ataque ali, meu amigo, ninguém na história do futebol, do nanoverso, do universo, dos universos parablelos, na crença que você tiver aí, meu amigo, aquilo ali é inexplicável, né, velho? O que aconteceu? Aquela puxada do pé do cara, aquele grau, se você ver, quando ele tá correndo, ele não escorrega, não, só tem um tufo do gramado que levanta, ele escorrega, óbvio, né, mas tô querendo dizer o seguinte, não é um escorregão na grama, é um escorregão, não. Acontece, o tufo do gramado faz essa, e aí o pé dele vai, cara, é divino aquilo, é maravilhoso, galo campeão da Libertadores, com todo o merecimento, vamos falar a verdade, gente, ninguém merecia, é igual o título da Copa do Brasil, gente, sério mesmo, a partida contra o Flamengo e Corinthians foi mais fácil, mais difícil que a final. O Atlético chegando na final, não tinha dúvida que o Atlético ia ganhar aquela Copa do Brasil do Cruzeiro, e a Libertadores, cara, a gente merecia demais, a gente jogou bola demais, cara, o problema é que fora de casa, eu não sei o que ia acontecer com esse time, o time de 2013 não foi campeão brasileiro, porque fora de casa ele fazia umas, sabe, era um absurdo o que ia acontecer fora de casa, fora de casa os caras não jogavam nada, mas bom, vamos continuar a vida que segue, e agora eu quero falar pra você dela, da Golcase, gente, os produtos da Golcase são simplesmente maravilhosos, o link tá na descrição, e eu quero mostrar as garrafinhas térmicas, né, cara, olha aqui, esta garrafinha térmica, aqui é galo, rap show, e ela vem num combo, ó, ó, de um copo maravilhoso, tá certo, e você pode adquirir esse produto lá, um ou outro, simplesmente fazendo saber o que, deixa eu pôr ela aqui, ó, olha aqui as três, cara, só garrafinha top, gente, isso aqui tá cheio de água, inclusive, olha que legal, só garrafinha maravilhosa, se você utilizar o meu cupom, o GOALVNEGRO, você vai ter desconto ainda, meu velho, e o desconto é fera, são muitas capinhas, hoje eu não tô nem olhando o site, eu quero mostrar pra vocês aqui as capinhas que eu peguei, tá certo, que eu vou usar cada uma delas aí ainda, e pra mim, esta capinha que chegou é a mais legal, aí você vai dizer assim, rap, mas eu queria um produto da Golcase, pra mim, do galo, mas meu pai, ele gosta de basquete, beleza, Chicago Bulls, Chicago Bulls, rap, eu tenho um filho, já tem 20 anos, ele é fã do Superman, Superman irmão, nós temos todo tipo de produto lá na Golcase, o link tá na descrição, você personaliza do jeito que você quiser, entra em contato agora mesmo, com a Golcase, papum, crédito na hora, só tem um lugar na Papum, o link tá na descrição, não esquece tá, avisa lá o Daniel, quando você falar, que veio do canal Vinegro, afinal de contas, o Daniel vai te tratar, meu amigo, da melhor maneira possível, primeiro ponto, a gente parcela de 12 a 18 vezes, pra você o empréstimo, você vai pegar, segundo, eu sou o crédito mais barato do mercado, algumas vezes até 100% mais barato, num você vai pagar 10 mil de juros, aqui você vai pagar muito menos, o link está na descrição, entra em contato, faz o seu orçamento, eu te garanto, a Papum é o crédito mais barato, mas rap, como é que funciona? Tudo através de cartão de crédito, se você tem cartão de crédito com limite, você pega o dinheiro emprestado rap, meu nome tá negativado, mesmo assim, dá, dá, irmão, vem comigo, e vem de Papum. Bom, vamos continuar aqui, e vamos falar da divisão da SAF, como é que tá funcionando essa divisão, como é que o Galo tá tratando isso, e muita gente tem essa dúvida, né, de qual porcentagem hoje pertence ao quê? Então, vamos explicar lá, primeiro ponto, tá, é, Galo Holding, que são dois R's, Holding, SAF, Rubens Menin, Rafael Menin, 55,74%, Esse valor aqui vai ter um leve aumento, e eu vou explicar no final. Segundo ponto, Figa, Galo, Daniel Vocaro, Fipe, tá, Fipe, não é Figa não, Fipe, Daniel, Fipe, Galo, Forte, Daniel Vocaro, 26,88%, Ricardo, Anny, Guimarães, Ricardo, Guimarães, 8,43%, o Figa, hoje tem 8,96%, só que tem uma coisa, só que tem uma coisa, isso, da Galo Holding, tá, que tem 75% das ações do Gado, o Atlético, ele comprou, o Rubens Menin, comprou um pedaço do Figa, pra poder adiantar dinheiro pro Atlético, então, na verdade, os 4Rs, eles, os 2Rs, eles vão ter, sair desse 55% pra um valor maior, mas volto a lembrar, faça suas contas aí, né, é isso, ó, importante lembrar que esses são 100% do CNPJ Galo Holding, então, o CNPJ Galo Holding, que é dono do CNPJ SAF Atlético, aí o CNPJ SAF Atlético, é 25%, Galo Holding em 75%, e dentro desse 75%, que tem essa divisão aqui, tá, essa divisão, hoje, se você analisar aí, que o Menin tinha 55% da Galo Holding, hoje, o Menin, ele volta a ser o maior dono do Atlético, por conta do Figa, que ele comprou um pedaço do Figa, se não, ele era até sócio, que não era mais o majoritário, aquele que, majoritário que eu falo assim, aquele que, a ação dele vale mais que a de todo mundo, e ele que manda, tá, então, pra você que queria saber sobre esse tema, tá aí, tá respondido, né, agora eu quero falar sobre o Milito, cara, como é bom ter o técnico Milito, ontem eu conversei com uma pessoa do Atlético, deixa eu só colocar a minutagem aqui, beleza, ontem eu conversei com uma pessoa do Atlético, e essa pessoa, cara, me contou algumas coisas interessantes demais, cara, que o seguinte, há jogadores que não interessam mesmo, o Milito tenta, só que o seguinte, cara, o Milito, olha que legal, o Milito, mesmo os jogadores que não interessam, a ele a continuidade no Atlético, ele coloca pra treinar, junto com os outros, dando moral, conversando, trabalhando, tá certo, ele não é um cara, que é igual o Sampaoli, igual outros técnicos, que escanteia aquele atleta, que ele não quer trabalhar, que não deixa nem treinar com a equipe, ele não, ele coloca pra treinar com a equipe, ele coloca pra fazer parte das atividades físicas, das pré-eleções, mesmo que o cara não vai jogar, ele, é um ser humano diferenciado demais, ele não escanteia os caras, ele não põe pra fora, igual outros treinadores fizeram, e isso é muito interessante, isso mostra esse lado humano que o Milito tem, que eu particularmente desconhecia, né, porque eu tava conversando com a pessoa, e falando assim, pô, né, eu tenho que resolver esse negócio do Kardec, e tal, lembra, eu sei, como é que vai ser o do Robert, eu ia bater no papo com essa pessoa, essa pessoa me falou isso, cara, o Milito, né, falou que o Vitor tá negociando, que o Vitor tá trabalhando, e aí eu fui e falei assim, cara, mas é um negócio maravilhoso que tá acontecendo aqui, porque poucas vezes a gente vê isso, com grandes técnicos que o Atlético já teve aqui, a gente vinha pessoas escanteadas, pessoas à parte, pessoas isoladas, pessoas que não eram colocadas ali, e cara, isso me chamou muito a atenção, eu particularmente gostei muito, acho que isso sim, demonstra caráter, tá, e aí falando do técnico Milito, essa pessoa ainda me disse assim, cara, impressionante, o Milito trabalha muito, trabalha muito, é muito trabalhador, e ele realmente pensa em cada time, esquema tático, conversa, vem, pega aqui do lado, fala, e eu já vi isso nas imagens de treino da TV Galo, que o Milito vem, pega os caras aqui, e troca uma ideia aqui, ó, ouvido com o cara, falando o que ele quer em campo, e a pessoa fala que aquilo ali, ele faz com todos os jogadores, olha, contra essa equipe, você tem que fazer isso aqui, porque essa equipe faz isso, esse outro, e isso acaba tirando o melhor de cada jogador, obviamente, claro que tem jogadores mais velhos, que não ligam tanto para isso, mas os mais jovens sim, ligam, se incomodam, e escutam o Milito, uma coisa boa, cara, e eu fico muito satisfeito de ver que as coisas no Atlético estão andando assim, tomara que continue, tomara que seja assim, tomara que o Atlético tenha esse tipo de caminhada, que esse tipo de caminhada que é boa, esse tipo de caminhada que a gente, que deixa o coração quentinho para grandes títulos, por quê? Porque aquele grupo que vai tomando aquela união, que vai se fechando e a coisa acontece, bom, vamos falar de confirmado o maior valor da história, gente, era esse vídeo, era para eu trazer ontem meio dia, mas ficou muito grande o vídeo de meio dia, então eu cortei, ia falar 18 horas, 18h30 ontem, também cortei, coloquei para o vídeo das 6h da manhã, que vai merecer uma explicação maior, vai merecer uma explicação, de um tamanho mais robusto, se a gente pode assim dizer, deixa eu só atualizar aqui, para mostrar para vocês, ontem à noite eu fiz um post, está certo, e coloquei assim, uma apuração exclusiva, apuração exclusiva como fonte, sobre o novo patrocínio Master, o Galo negocia com 3 caras de aposta, de uma grande empresa, para ser o novo patrocinador Master de 2025, os valores da negociação, superam a casa dos 50 milhões de reais, o time Elvinegro, não tem pressa de fechar o novo contrato, já que a Betana atual patrocinada, tem preferência no contrato, de cobrir a melhor oferta, até o final do mês de julho, apesar de ter contrato, até dezembro de 2024, se caso não opte pela renovação, a Atlético andará com as relações, aos outros interessados, e aí a Estrela Bet, Esportes da Sorte, parece que a Vaide Bet mesmo, e parece que tem uma grande empresa, esse nome eu não consegui, que também pensa, em fechar com a Atlético, um novo contrato, bom, dito tudo isso para vocês, eu conversei com uma pessoa do Atlético, e ela me disse uma coisa muito clara, que o Atlético, neste momento, tem uma proposta, propostas maiores que 50 milhões já, olha que interessante, claro que isso envolve, parece que o Name Rights do CT, e também o futebol feminino, que não tem patrocínio nenhum, essa é a grande realidade, e dificilmente o Atlético seguiria um patrocínio ali, que colocaria, mas para o Atlético negociar o principal da margem, bom, dito tudo isso a vocês, aonde é que o Atlético pode chegar? Olha, o grande lance, que permeia essas questões de renovações, de patrocínio, e que colocam o patrocínio do fulano com 100 milhões, do ciclano com 95, que é o seguinte, poucos patrocínios são claros no valor real, então, por exemplo, o patrocínio do Galo com a Betana, ele poderia chegar a 30 milhões, patrocínio de 22, pode chegar a 30, se o Galo ganhar Brasileiro, se o Galo ganhar algum outro título, entendeu? Tem um monte de variáveis, essa pessoa me disse que o contrato do Atlético sem variáveis vai ser acima de 50 milhões, com variáveis pode chegar acima de 62, que aí, você ganha um título, você ganha mais 3, você ganha sei lá o que, você ganha mais 4, você ganha sei lá o que, você teve um desempenho assim, a minha marca apareceu tantas vezes na TV, eu fui citado tantas vezes, então o Atlético está negociando todos esses detalhes, e detalhe, tá? O Atlético já chegou para os patrocinadores e disse, eu tenho isso daqui, é isso daqui que nós vamos conversar, é isso daqui que nós vamos negociar, é isso aqui que eu quero, e muitas empresas já não estão conseguindo chegar nesse patamar, e outras sim, então assim, no final das contas dessas 4, essa pessoa me disse que 2 estão mais próximas do que o Atlético pretende, agora vamos assistir, ver e entender, bom, espero ter esclarecido aí para vocês, né, totalmente essa questão sobre os patrocínios, olha, no oferecimento de Instituto Céspedes, irmão, Calvice tem solução, e a solução é no Instituto Céspedes, o link está abaixo, e gente, detalhe importante, tá, avisa que veio do canal Vinegro, que você vai ter 13, 13% de desconto, e olha aqui gente, ó, por que que agora você não está funcionando hein, palhaçada, mas tá bom, aqui ó, olha isso, vocês vão lembrar de como a minha careca era, como que meu cabelo agora, ó, gente, eu não tinha cabelo aqui tudo, ó, aqui tudo eu não tinha cabelo, e agora o cabelo todo tomando conta, gente, é maravilhoso, vale a pena, muda você fisicamente, totalmente, cara, eu não estou brincando, a mudança, ela é gigantesca na sua vida, realmente faz diferença, avisa que veio do canal Vinegro, que você vai ter 13% de desconto no Instituto Céspedes, o link está na descrição, bom, vamos continuar aqui, e vamos falar agora de Mário Fernandes, gente, você lembra do Mário Fernandes? O atleta já até quis esse jogador lá atrás, ele é um lateral do Zenit, olha aqui ó, Mário Fernandes está de saída do Zenit, segundo informa o jornalista Fábio Aleixo, lateral direito, não chegou a um acordo para renovação, e ficou livre no mercado, e realmente, ele está livre, ó, Mário Fernandes tem 33 anos, São Caetano, ele tem dupla nacionalidade, também é russo e tal, está avaliado um milhão e meio, né, tem muitos, muitos títulos, eu vou abrir aqui para vocês poderem ver, e só lembrando da carreira, ó, deu pau, e do Mário Fernandes, começou no Grêmio, foi para o CSK Moscou, aí ele teve uma lesão grave, velho, e aí ele deu uma pausa na carreira, voltou para o Internacional, depois dessa pausa, pouco tempo, foi sete meses de pausa, para mim, isso aqui foi malandragem para sair do CSK Moscou, aí no CSK Moscou, ele foi para o Internacional, e aí do Internacional, ele foi para o Zenit, tá, e assim, é um jogador que tem muitos títulos, né, é um jogador que ganhou, aí ó, foi campeão, o melhor jogador da época do Campeonato Russo, quatro vezes campeão russo, 13, 14, 16 e 14, foi campeão da Taça da Rússia, 13 e 24, agora, foi campeão da Super Taça da Rússia, 14, 15, 18 e 19, não é um jogador ruim, não, é um jogador assim, é, interessante, não é um, não é craque, não é nada disso, mas joga ali na lateral e direita, que todo mundo pede reforço, pra caramba, aqui no galo, né, e eu separei aqui, pra mostrar pra vocês, a última temporada dele, a temporada 23, deixa eu arrumar uma minutagem aqui, que eu, que eu fiz bobagem, que eu fiz caquinha aqui, deixa eu passar pra cá, opa, você passa pra lá, isso garoto, e você pra cá, bom, e aí, eu separei pra vocês aqui, a última temporada dele, pra gente mostrar pra vocês, tá aqui ó, a última temporada dele, foram 12 jogos pelo Campeonato Russo, e 6 pela Taça da Rússia, tá certo, foram 18 jogos no total, ele era pra jogar mais, que aqui ó, ele não esteve no plantel, aqui nesse jogo, aí esse daqui todo aqui, problemas musculares, depois aqui, depois entorce na banda lateral, entortou, depois foi suplente não usado, jogou esse, problema neurológico, que ele teve um problema aí, batido e tal, e pronto, tá aí, né, não chegou, você gostaria dele? Eu particularmente acho um bom jogador, mas eu não iria atrás dele não, acho que ano que vem, o atleta tem que ir atrás de jogador de melhor nível, tático e técnico, agora o meu amigo Bruno Garcês, tava conversando lá sobre, se o Galo sair pro São Lourenço, se é zebra ou não, bom, vamos ver o especialista falando, que esse conhece, domina, mata no peito, e sabe do que tá falando, bora escutar um, Vários problemas na diretoria, brigas entre o Gordo Ortigosa e o Moretti, jogadores novos, foram anunciados ontem, dois jogadores, o Noel Bustos, que já inclusive, já foi especulado aqui no Atlético, chega, ele tá bem do Tagéres, chega agora pro São Lourenço, tá chegando também o Bruera, e alguns jogadores, o Rieira, que é um jogador, vem da Rivadera, e alguns jogadores estão chegando agora, mas o time ainda, ainda não se ajustou, vive uma péssima temporada, é zebra ainda, se o Galo sair pelo São Lourenço, é zebra, mas encontrou um time, num jogo no meio de semana, contra o Inácio Esgrima, que eu vi esse jogo, eu achei que o Pipe Romagnoli, encontrou o time ideal, que é um 4-4-2, 4-4-1-1, jogando com o Coejo, e lá na frente, o excelente Tarragona, vou sendo irônico, e jogadores rápidos pelas pontas, vai jogar muito no contra-ataque, não acredito no São Lourenço, tentando impor o jogo, eu acho que é um jogador, que é um time limitado, e que vive em uma péssima fase, mas ele, eu acho que o Romagnoli está encontrando o jogo dele. Mas joga no contra-ataque, mas tem qualidade para jogar no contra-ataque, tem velocidade para jogar no contra-ataque? muito cuidado com esses, o Perrito Bari já até jogou bem, nesse meio de semana, é um jogador rápido, o Legui Samão joga dia sim, dia não, mas jogador rápido, muito abridoso o Paraguai, e principalmente, para mim, o melhor jogador do time, é o Iralo Volante, aliás, esse Volante vai para a Europa, é questão de tempo, vai para o Volante, jovem, tem 21 anos, e o Coejo, que é um jogador muito habilidoso, pode anotar aí, vai incomodar a defesa do Galo, é o Alexis Coejo, muito, muito habilidoso, ele está jogando como o Matheus Pereira, está jogando no Cruzeiro, com liberdade para jogar no campo inteiro, quem é favorito do ponto? Total Atlético, não tem condição nenhuma, a crise que vive o São Lourenço, as discussões da torcida, eles lotaram no fim de semana, lotaram no meio de semana o jogo, e xingando a diretoria, o clima não é bom lá, o clima não é bom, mas você sabe como é, esses times argentinos chegam, a crise danada, aí chega, vai enfrentar os times aqui do Brasil, viram uns monstros. Está aí meu amigo Bruno Garcês, rezar para ele ter total razão, e o time do Galo ser muito, muito, muito superior à equipe do São Lourenço, que é, se der a lógica, passa a nós, mas futebol, irmão, nem sempre conta-se com a lógica, bom, agora vamos para a notícia aí, do valor absurdo pedido aí, por um jogador que o Atlético demonstrou interesse, quem contou isso para a gente foi o Nicola, vamos escutar. Falando sobre Santiago Montiel, lateral esquerdo, 23 anos de idade, argentino, indicado pelo técnico Gabriel Milito, para os dirigentes do Galo. O Atlético não é o único que monitora esse jogador, o São Paulo também teve a pretensão de contratá-lo, busca o lateral esquerdo, depois das difíceis negociações com o Alexandre. A má notícia para torcedores do Galo e do São Paulo, diz respeito às cifras pedidas pelo Argentino Júnior, o clube, muito incomodado com o mal pagamento, de vários clubes brasileiros com quem ele fez negócio, nos últimos tempos, decidiu cobrar lá em cima, e só aceita vender 100% dos direitos econômicos. A pedida do Argentino Júnior é de 8 milhões de dólares, ou mais ou menos 44 milhões de reais. Uma pedida que não cabe com a realidade dos clubes de futebol no Brasil, esse custuma ser o valor que os clubes daqui conseguem, quando vendem atletas laterais esquerdos para o exterior, com exceção a alguns casos muito específicos, como por exemplo o do Arana, um lateral de seleção brasileira com capacidade e valor de mercado superior a 10 milhões de euros. Diante desse cenário, a menos que o Argentino Júnior mude a sua estratégia, não dá para imaginar Santiago Montiel atuando no futebol nacional. Vale a lembrança de que Montiel e Gabriel Mileto já trabalharam juntos. Aí eu fui, conversei com um amigo meu que é setorista lá no São Paulo, sabe qual foi a pedida, o youtuber de São Paulo? Sabe qual foi a pedida, Duarte? Gente, os caras estão pedindo 6 milhões de euros nesse jogador. Aonde que esse jogador vale 6 milhões de euros? Velho, isso só pode ser para tipo falar para o mercado assim, se chegar aqui tem que pagar tanto, para negociar para bater 3, 4, que não tem cabimento, uma pedida absurda. E outra coisa, não há no futebol mundial, mundial, a não ser quando vem da Europa para cá, pagar a vista, irmão. Você vai ver o Estevam, essa turma toda tem um parcelamento, é 2 anos, é 3 anos, porque ninguém tem esse montante, a vista não. Já foi-se a época que o futebol fazia negócio assim. Então o Argentino Júnior, com esse pedido bizarro, com esse pedido louco, valor alto, a vista, não vai fazer negócio com ninguém, essa é a grande realidade. Bom, te encontro no meio dia e quinze, aqui no canal Vinegro, espero que você deixe o like, se inscreva, para a gente fazer aquela live auspiciosa junto, tá bom? Tamo junto, meu muito obrigado, fica com Deus, valeu, tchau, fui, obrigado, tamo junto.